Oi pessoas e benders, beleza? Eu sou a Mayde e sejam bem-vindos ao Mundo Avatar. No vídeo de hoje vocês vão descobrir bastante sobre a filosofia dos elementos e os vilões de Avatar. Mas antes de tudo, lembre de deixar o seu like aqui debaixo e de se inscrever se você não for inscrito ainda no Mundo Avatar. E ativa as notificações pra você não perder nada sobre o conteúdo dessa série maravilhosa. Então vamos começar logo com o nosso vídeo de hoje. Uma vez uma tentativa de explicar ao Zuko a importância de todos os elementos existentes, Tio Iroh fez uma grande explicação sobre os elementos desenhando na areia e explicando a importância de cada um para o equilíbrio do mundo. Além dessa filosofia se associar com a personalidade de cada um dos povos dos elementos. Em uma analogia com os vilões de A Lenda de Aang e A Lenda de Kroah, É também perceptiva a influência dessas características em suas ações como será listado a seguir. Então vocês vão ver uma relação com a filosofia que a gente vê com Tio Iroh e também do que a gente já sabe Sobre a personalidade de cada um dos elementos aplicado na personalidade dos vilões da série. Então bora lá! O fogo, como a gente sabe, é um elemento do poder. Não é por menos que todos os senhores do fogo querem dominar, simples, mas estuda e meteu louco. O senhor do fogo Ozai queria todo o poder para si, até se nomeando como rei fênix. Nem se achava o Ozai, né? O Ozai seguiu uma linha de desequilíbrio que veio desde seu avô, senhor do fogo Sozin, O qual também se deixou levar pelo poder fazendo tudo o que ele queria apenas para deixar seu elemento como soberano diante de todos os outros. Já a terra é o elemento da substância. Como é comum entre os dominadores de terra, ela teve pulso firme e foi resistente em sua ideologia, Não querendo voltar atrás e bem teimosa assim como quem é do elemento de terra. Diferente de Shin, o conquistador, Kuvira voltou atrás em suas atitudes por uma característica que talvez poucos tenham notado. Ela era uma dominadora de metal e cresceu em meio a esse tipo de povoado. O metal não é tão rígido quanto a terra em si. Ele é maleável, versátil, se molda às necessidades para criar algo novo. Então a gente vê aí os elementos moldando simplesmente a personalidade dos vilões. E mostra muito sobre quão profundo eles foram na criação dos personagens dentro da série de Avatar. Kuvira apresenta essa característica do metal. Ela buscou transformar o reino da terra, trazer estabilidade e além disso se moldou à realidade dos fatos Para perceber que suas ações não eram as mais corretas. Já o ar é o elemento da liberdade. O Eng é um grande exemplo disso. Zahir é sem dúvida um excelente exemplo dessa linha de raciocínio. Ele se libertou da sua coleira terrena, destrancou a habilidade de voar e enfrentou a verdadeira liberdade. Sem mencionar que ele se libertou de uma prisão. E por fim a gente tem a água que é o elemento da mudança que se transforma em vários estados. O povo da tribo da água é capaz de se adaptar a muitas coisas. O Nalak apesar de suas intenções mudou o mundo ao convencer Korra de abrir os portais espirituais. Ele mudou a forma como os dois mundos se enxergavam, mudou inclusive nosso nível de conhecimento acerca das habilidades da dominação de água e do próprio mundo espiritual. Além disso temos Amon e Tarlok. Amon queria mudar o mundo, queria igualdade a sua maneira bem estranha, é claro. E suas ações ainda mudaram a cidade república. Por causa do modo como a sua revolução indiretamente deu origem à presidência que teve o representante não dominador. Já a mudança de Tarlok foi mais interna e se associa ao modo como ele se adaptou. Ele tomou o que lhe foi ensinado sobre poder e controle, usando isso para manipular seus arredores. Ele se adapta às dinâmicas de poder da cidade república e usa tudo isso a seu favor. Ele não cria mudanças e nem sequer as deseja. Vai ser como nos bons e velhos tempos. A conclusão a qual nós chegamos é que independente desses elementos trazerem características aos seus povos, o equilíbrio é um ponto-chave para que isso não se torne nenhuma vantagem, nenhuma fraqueza. Como dito pelo próprio tio Iron, É importante retirar sabedoria de muitos lugares diferentes. Se retirássemos de um lugar apenas, a coisa se tornaria rígida e cansada. Entender outros nos ajuda a sermos um todo. Então é isso pessoal, esse nosso vídeo de hoje relacionando as filosofias dos elementos com os nossos vilões de Avatar, a lenda de Yeng e a lenda de Korra, e como a personalidade dos elementos moldaram eles como vilões com seus propósitos e tudo isso. Se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo e sugere mais temas pra gente de teorias de Avatar, curiosidades, fatos interessantes que talvez você pensou ou leu em outro lugar. Lembre de deixar o seu like nesse vídeo, de se inscrever se você for novo aqui no Mundo Avatar e lembra de ativar as notificações. Gente, se vê no próximo vídeo e é isso. Um beijo e tchau.